Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. Esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, estreia dia 1º de dezembro, 7 e meia da noite, no Futura.